Eu fico vendo gente chegar pra mim Pastor, porque Deus me revelou, porque Deus falou, porque Deus mandou Passa seis meses, mudou Mas que Deus fajuta, cara Deus muda de opinião com você rapidinho, hein Você vem pra mim dizendo que foi Deus que falou, foi Deus que mandou Foi Deus que revelou, foi Deus que dirigiu E agora tu já tá em outra Mas que Deus é esse? Aprendi com o meu mestre chamado José Santos Eu não discuto com Deus Camarada vem pra mim dizendo que Deus mandou, Deus revelou Deus disse, tá encerrado a conversa, não tem conversa Deus porcaria nenhuma, rapaz Deus coisa nenhuma, Deus muda de opinião assim Ah, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo Escuta isso aqui, quando vem a palavra do Senhor Se prepare É profético que eu vou falar aqui Quando vem a palavra do Senhor pra sua vida Recebe aí se você quer Quando vem a palavra do Senhor pra sua vida Olha o que acontece Muda tudo O caos é transformado em benção Muda a história E você vence os desafios Quando a palavra do Senhor vem pra você Aprenda que a palavra do Senhor sempre revela propósitos Objetivos Ela não traz nenhum tipo de confusão Olha o que que diz Veio a palavra a Elias no terceiro ano dizendo Vai, mostra-te a Acabe Porque darei chuva sobre a terra A palavra do Senhor Ela não é em código Se é uma palavra do Senhor Você vai entender o propósito Você vai entender a direção É um mistério, irmão Olha, Deus tem um mistério com você Se é contigo não é mistério Mistério é pra Deus Aí quer dar um ar de transcendência Irmão, olha Eu vejo um mistério que Deus tem Então revela Você viu o mistério? Então me diz Se viu Tem a revelação Se é mistério não é pra mim Pra mim e pra você É aquilo que a mente humana pode perceber Entender Olha, a palavra do Senhor Veio pra Elias e disse Mostra-te a Acabe Lembra? Que Elias estava na casa da viúva Primeiro na caverna Depois na casa da viúva Ele estava escondido de Acabe Povo em pecado Desobediência Determinou que não ia haver chuva Três anos o pau comendo Escassez, dificuldade Aí a palavra Vai, mostra-te a Acabe Porque eu vou mandar chuva É claro Que palavra de Deus é essa pra tua vida Que tu não sabe direito o que vai fazer Que palavra de Deus é essa, rapaz Eu fico vendo gente chegar pra mim Pastor, porque Deus me revelou Porque Deus falou Porque Deus mandou Passa seis meses Mudou Mas que Deus fajuta, cara Então Deus muda de opinião com você rapidinho, hein Você vem pra mim dizendo que foi Deus que falou Foi Deus que mandou Foi Deus que revelou Foi Deus que dirigiu E agora tu já tá em outra Mas que Deus é esse? E outra Eu aprendi uma coisa E deu instrução pros pastores da Devec Quando algum irmão Membro da igreja Chega pra mim Pra pedir algum conselho Fala, pastor Eu tenho que tomar uma decisão Eu só tenho algum conselho Eu posso dizer o seguinte sempre Se você tomar essa atitude Tem isso, se você tomar essa aqui Tem isso A escolha é sua E se eu ver que tem envolvimento com discordância da palavra de Deus Eu vou dizer assim, ó Isso aqui você tá contra a palavra de Deus Eu vou dizer Isso aqui tá contra a palavra de Deus, meu filho Agora, quando vem um irmão Fala comigo Pastor Porque Deus falou isso E Bababi mandou Eu não sei o que Não dou uma palavra Aprendi com o meu mestre chamado José Santos Eu não discuto com Deus Camarada vem pra mim dizendo que Deus mandou Deus revelou Deus disse Tá encerrada a conversa Não tem conversa Não, porque Deus mandou Porque Deus O senhor ora por mim? Ora, eu oro Não tem problema O que que o senhor? O senhor diz alguma coisa? Não O senhor não tá dizendo que Deus falou com você Quem sou eu pra competir com Deus? É isso que a gente tem que entender Não, irmão É, irmão Deus mandou Deus falou Acabou o papo Não tem uma palavra na minha boca Uma vez eu com um pastor Um grande líder Grande Fui almoçar com ele num restaurante E ele queria falar comigo O que ele ia fazer É, porque Malafaia Nós precisamos de homens de Deus No Congresso Nacional Começa a conversa Eu já sei o que o cara vai Eu falei, vamos embora Deixa eu ver o final da história Ah, líder Denome nacional É, porque Congresso Precisa de gente Deus falou comigo Que Eu Eu tenho que ser E tal Deputado Bababá Bababá E eu tava Almoçando com ele num restaurante Assim, um lago Bonito Grande Aí eu Falei, disse assim Rapaz, lago bonito, né? Budei de assunto Aí ele É, mas você quer? Eu falei Aqui Dá pra andar de jet ski Aqui nesse lago? Aí o cara Ele ficou É, mas você quer? Falei, mas Dá Ô, ô, ô Malafaia Eu tô falando Ô, ô, ô Querido Eu não discuto com Deus Você disse que Deus te direcionou Que Deus mandou Tu quer que eu converse? Tu quer com você? Não tem mais nada pra falar com você Se você viesse me perguntar uma opinião O que que eu achava Eu daria a minha opinião Mas já que você disse que Deus falou contigo O assunto tá encerrado Não discuto com Deus Eu não discuto com Deus E muita gente com todo respeito Usando Deus E Deus não falou nada Depois desse mesmo líder Passado quatro anos Não se candidatou A reeleição Aí eu encontrei com ele Eu, Elisete Ele e a esposa Aí ele veio É, rapaz Todo sem graça Só olhando pra cara dele Eu falei Deus dessa gente muda muito rápido Meu Deus Não ia tripudiar sobre o camarada Porque nosso papel não é esse Eu falei Muito bem Graças a Deus Aí aquele olhar Da dignas esposas Ela um pouquinho atrás A gente estava fazendo assim Como quem diz Eu avisei Eu entendi o olhar da santa Mas não ia tripudiar sobre o irmão Porque Sabe pra mostrar o que? Meu ego Bem irmão Eu queria Glória a Deus Aí fortaleci a decisão dele Glória a Deus Você é um grande líder Você não é pra estar lá Você é pra influenciar Como eu faço? Deus não nos chamou pra ser deputado Nem pra ser senador Deus nos chamou como Fonte de influência Não pra ser Aí fortaleci o cara Mas aquela história Deus Deus porcaria nenhuma, rapaz Deus coisa nenhuma Deus muda de opinião assim? Ah Pelo amor de Deus Tenha paciência comigo Digo Deus não meOr de moo a palavra Deus quando é armored её Deus te abençoe Deus conheceu